...querer falar de Deus nessa história. É necessário que a gente faça uma auto-reflexão e entenda que embora eu necessite, às vezes tem alguém que necessita mais do que eu. Se eu moro na casa da minha mãe, eu pelo menos moro. Eu pelo menos tenho uma casa de moradia. E às vezes você está na casa de taipa, sem paredes, com portas, aquelas portas de palha ainda. Tem sim. Essas casas serão as primeiras. E aí? Se forem 10 casas, serão as 10 primeiras. Se forem 100, serão as 100 primeiras. Se forem 1.000, serão as 1.000 primeiras. Eu quero dizer a você, que está me vendo neste momento, que esse é um programa, é uma lei aprovada pela Câmara Municipal em agosto do ano passado, que eu aqui agradeço a todos os vereadores que votaram por conta a lei, que entenderam que a lei não é minha, mas é sua. É do povo de Caxias, parabéns, Câmara de Vereadores. Parabéns, vereadores. Muito obrigado pela aprovação da lei. Agradeço a todos os vereadores que fizeram isso. Somos parceiros para isso. Mas eu quero deixar bem claro que não é preciso entrar nesse desespero. Porque a gente vai construir casa. E assim, eu, enquanto eu estiver prefeito, enquanto o Fábio Gentil for prefeito de Caxias, todos os meses serão casas entregues. Se eu for prefeito por um mês, entregarei em frente a um mês. Se eu for prefeito dez meses, entregarei as casas em todos os dez meses. Quem vai definir quantas casas é o período do seu tipo de você? Eu só espero que os próximos gestores não mudem a lei, não acabem com a lei, para que seja um processo contínuo na nossa cidade. Se for um processo contínuo, todos os caixienses terão uma moradia. Todos, inclusive seus filhos, quando casarem, e não tiveram de morar, vão ter esse benefício. O nosso objetivo é contemplar. E isso, sabe onde veio o dinheiro? Onde todos diziam que não tinham o seu IPTU. O IPTU que vocês pagam, esse IPTU é transformado em projetos sociais. E irá beneficiar centenas de famílias que terão sua moradia. É evidente que a demanda é muito maior do que a oferta. Vai ter duzentos inscritos. E esse mês vai entregar dez. Ah, prefeito, só entrega.